Deixa eu vender aqui, vamos lá. Vendeu tudo, fui pra 478 milhões. E aí pessoal, o Paladinho aqui, sejam todos bem-vindos ao Paladinho. E hoje aqui em nome do Sky, pessoal, vou passar pra vocês como vocês fazerem muito dinheiro no começo do jogo. Muito dinheiro mesmo no começo do jogo, gastando muito pouco. Pra isso você vai precisar de um pouquinho de dinheiro, mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Tem um vídeo que eu deixei aqui no canal, as 10 dicas aí pra iniciantes, que eu falo pra vocês uma dica muito bacana. Pra vocês conseguirem ser os primeiros 1 milhão e meio aí, mais ou menos, de grana. Que é só você desenterrar os dados enterrados lá, né? Você recupera eles e vende. Você já consegue uma boa grana. Com essa grana de base aí, você consegue fazer muita coisa no jogo já. Muita coisa mesmo. E a dica que eu dou aqui pra vocês é o seguinte. É uma dica um pouco já conhecida, mas não muito conhecida pra quem tá iniciando. Que é a dica do cloro. Isso mesmo. Vocês vão vender cloro. Sabe aquela mulher que tá na esquina? Aquele seu vizinho? Aquela cantininha, aquela lojinha ali de esquina ali que todo bairro tem que vende aquele cloro, aquele desinfetante? Então, você vai fazer isso e não vem Sky, mano. E não vem Sky, você vai vender cloro. E a dica é o seguinte, ó. Você vai precisar de oxigênio. Você vê que eu já tenho um pack aqui, ó. De 10 mil, né? De 9.999. Tenho esse pack aqui. Então, você vai precisar comprar oxigênio. Você vai precisar de sal ou um cloro. O sal, galera. Você vai misturar o sal com oxigênio e você vai fazer o cloro. A dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Meu, esquece esse sal aqui. Não vai atrás do sal. Só se você realmente não achar cloro, tá? Se você realmente, realmente não achar cloro. Mas cloro é muito fácil de achar, galera. Vocês vão visitar as estações espaciais aqui assim, ó. E vai falar com o terminal. Esse terminal aqui, ele vai estar vendendo sal. Deixa eu ver aqui, ó. É, ele vai estar vendendo sal. Eu tive mais dificuldade de achar um terminal que vende esse sal do que um terminal que vende esse cloro. Eu vou pulgar pra um outro sistema aqui. Vocês vão ver que tem cloro. Super rápido, super fácil. E assim, o conselho que eu dou pra vocês. Vão direto em estações que tenham cloro. Você vai achar cloro em algum momento aí do seu jogo. Enquanto você faz as missões principais, que são muito importantes, vocês vão passar por várias estações espaciais. Enquanto vocês desbloqueiam o slot pro seu inventário, vocês vão passar por estações espaciais. Então você vai em alguma dessas estações espaciais e verifique o terminal aqui. Você precisa de um cloro, dois cloros. Se tiver mais, você já compra. Deixa eu descer aqui, ó. Aqui, ó. Tem cloro, ó. Tem 1.830. Já vou pegar aqui, ó. Comprei, comprei o cloro. Beleza? Comprei o cloro. Ah, mas o oxigênio. Também tem que comprar oxigênio. Deixa eu ver se tem oxigênio aqui. Ó, tem mais 1.900 oxigênio. E oxigênio, galera, vai uma quantidade razoável, tá? E essa quantidade é de 2 pra 1, tá? Então você vai gastar 2 oxigênio e 1 cloro pra fazer o cloro. E, paladinho, como é que eu consigo bastante oxigênio? Eu vou nas estações espaciais, só tem 1.200, 1.900. Outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte, ó. Fique nas estações e converse com os pilotos. Meu, 99% dos pilotos vão ter cloro, tá? Você vem aqui, conversa com ele. Cloro não. Oxigênio. Você vem aqui, conversa com ele. Vai comprar itens da forma de vida. E vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. Oxigênio, mais 2.000. Comprei. Comprou aqui, mais 2.000. Vamos passar pro próximo. Pousou mais um ali. Vamos conversar com ele. Meu, oxigênio é um elemento aqui, uma composição, que quase todo piloto, 99% dos pilotos terem oxigênio. Vamos falar com mais um aqui, ó. Oxigênio. Comprei. Só nessa aqui eu já comprei mais 4.000. Conversar mais com outro aqui, já saiu. E aí você vai conversando, conversando e vai pegando muito oxigênio. Aí, beleza. Paladinho conseguiu o cloro, conseguiu o oxigênio. Como é que eu viro o cara do desinfetante? Como é que eu viro o cara do cloro? Como é que eu ganho muito dinheiro vendendo cloro? Como é que eu abri uma empresa de cloro aqui? Vamos lá pra minha base, que eu vou te mostrar o que você vai ter que fazer. E ó, essa dica aqui além de te dar muito dinheiro, uma coisa que eu tenho certeza também é que ela vale muito a sua inscrição. Então se inscreve aí no canal, é de graça, não custa nada. Você me ajuda muito e eu vou te ajudar aqui a virar o rei dos produtos de limpeza aí no Man's Sky Galáctico. Cheguei aqui na minha base, minha base ainda em construção. Vou trazer um vídeo aqui no canal falando sobre bases também, vou mostrar minha base. Ela tá em construção aqui ainda, eu vou terminar de construir ela. Mas vamos lá, o que importa, pessoal? Chegamos aqui na base. O que você precisa fazer? Você precisa desbloquear esse garotinho aqui, ó. O refinador médio, tá? Mas faladinho, não sei, onde que eu pego esse refinador médio aqui? Você vai pegar ele na Anomalia. Você vai na Anomalia, no NPC lá, que vende as tecnologias de construção, de base e tudo mais. E vai desbloquear o refinador médio. Se você não sabe, eu já vou te mostrar onde você desbloqueia ele, beleza? Já peguei minha nave aqui, ó. Vamos lá na Anomalia. Chamei a Anomalia Espacial aqui, vou entrar nela pra gente pegar aquele refinador médio e virar o rei do cloro, pessoal. Vamos entrar aqui. Gente, essa dica aqui é fenomenal. Pra quem tá começando aí no jogo, você vai fazer muita grana mesmo. Pique assim, de cada pack de cloro que você fizer, você vai pegar 6 milhões, 7 milhões. Depende do sistema onde você vai vender, tá? Mas aí você vende lá em qualquer um. Lembrando que essa dica aqui, galera, é pra você fazer muita grana no começo do jogo. Pra ir pra outras opções do jogo que são mais avançadas ainda. Eu como tenho bastante experiência no jogo, eu consigo pular certas etapas do jogo aí, já pra mais avançada logo de cara. Mas, ó, confesso que eu usei muito isso aqui. Ainda uso. No começo desse meu save aqui, eu usei. Eu fiz um pouco de cloro lá, bastantinho cloro, guys, eu fiz. Pra ganhar um pouco de grana. E agora eu tô com esse montante aqui, ó, de quase meio milhão, beleza? Então, ó, você entrou na Anomalia. Você vai vir aqui onde tá esses NPCs aqui de tecnologia e tudo mais. E você vai vir aqui, ó. Você vai vir aqui na estação de pesquisa de construção. Fala aqui com ela. Você vai passando aqui pro lado. Aqui, onde tem as tecnologias, ó, de construção. Você vai liberar o refinador portátil, né, que você já vem. E você vai liberar aqui, ó, o refinador médio, tá? É só você pegar dados recuperados aí, pegar os mapas e você vai desbloquear ele. Já te aconselho. Pegue dados recuperados o suficiente pra você já desbloquear o refinador grande também. Porque cada base você pode construir três refinadores médios e dois refinadores grandes. Então, com os dois aí, você vai ter cinco refinadores, tá? O refinador portátil, ele não funciona pra fazer cloro porque ele só tem um slot pra transformação de matéria, tá? Agora o refinador médio tem dois e o refinador grande tem três. E a gente precisa de dois. Então, você coloca cinco refinadores lá na sua base e é show, beleza, rapidão. Então, vamos vender cloro e vamos ficar rico. Agora eu vou voltar lá pra base pra gente fazer esse cloro. Vou mostrar pra vocês como é que faz esse cloro. Vou refinar alguns e vou ir vender pra vocês verem quanto dinheiro vocês vão conseguir com isso aí. E não é pouco dinheiro, não. Bora pra minha base aqui. Beleza, de volta na base aqui. Vamos lá no refinador. Eu já vou começar aqui, ó, no refinador médio. Vou começar daqui pra cá, ó. Começar aqui no refinador médio. Acessou ele. E é o seguinte. Aqui você vai colocar o oxigênio. Deixa eu pegar um pack grande aqui de oxigênio. Aqui, ó. Peguei um pack inteiro de oxigênio. E aqui eu vou colocar o cloro. Cadê aqui o pack de cloro? Ó, pra vocês verem. Eu posso vir aqui, ó. Se você não quiser comprar um monte de cloro, tá? Que não precisa. Você vem aqui, ó. Eu vou colocar um cloro. Um cloro e dois oxigênio vira seis cloro. Então, aqui tá dois por seis, sei lá. Mais ou menos. Você usa um cloro, dois oxigênio, vira seis cloro. Então, o que eu posso fazer, ó? Eu quero comprar um cloro só. Você vem aqui, coloca um cloro aqui só e faz. Virou seis. Vem aqui, coloca o seis aqui e faz de novo. Olha lá. Vai virar trinta e seis. Então, você já duplicou um e trinta e seis. Vocês estão entendendo o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar esse cloro aqui por muito tempo. Agora, eu coloquei de novo ali, ó. Coloquei trinta e seis ali. Vai demorar aqui doze segundos, mais ou menos, ó. E vai virar duzentos e dezesseis. Então, assim, não quero ficar multiplicando aí um por um, um por um até chegar lá. O que que você faz? Já vai lá. Tem dois mil de cloro. Ah, já compra dois mil de cloro, ó. Tá com dois mil e quarenta e sete de cloro aqui, ó. Coloquei e já vai virar quatro mil e noventa e cinco. E nem vai usar tudo esses dois mil aqui, tá? Nem vai usar tudo. Mesma coisa se você usar o sal, tá? Vamos lá. Quero usar o sal. Quero usar o sal, não quero nem saber. Ah, o sal tem que colocar mais. Eu não coloquei sal o suficiente, ó. É dois sal que tem que usar, tá? Então, não vou nem demonstrar aqui, pessoal, porque eu já falo logo pra vocês, logo de cara. Vai atrás logo do cloro. Você vai achar o cloro, com certeza. Mas o que que você vai fazer aqui? Você vai usar dois sais e dois oxigênio e vai virar o cloro. E aí você vai começar a multiplicar o cloro. Por isso que eu falo pra vocês, o sal é muito chato. É muito chato, você vai ter que ficar multiplicando um monte de vezes. Então, meu, vocês já viram aqui que é muito mais fácil. Você já ir direto, comprar o cloro. Não se preocupe, você vai achar o cloro. Você vai dando salto aí de estação pra estação, você vai achar o cloro. E aí você coloca pra multiplicar aqui, ó. E aí já vai direto, beleza? Agora eu vou colocar as cinco máquinas aqui pra funcionar. E a hora que as cinco máquinas me der o valor total aqui, que eu fizer um pack aí de cloro, eu vou mostrar pra vocês quanto que um pack de cloro vale aqui no jogo. Vocês vão ver que é muito dinheiro. Então, bora refinar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, mais oxigênio. Deixa eu repartir isso aqui no meio. Pra repartir no teclado aqui, é só apertar C. Cadê o cloro? Ó, vou colocar meio desse cloro aqui. Colocar pra funcionar esses aqui. Deixa eu repartir esse aqui também. Cadê o cloro? Aí, bora fazer um pack aqui, ó. Isso porque eu tô com pouco cloro, as outras duas nem coloquei pra funcionar, mas dá pra colocar. E aí você vai comprando oxigênio. Compra bastante oxigênio. Detalhe, dá pra você colocar pra coletar também oxigênio, tá? Quem não sabe, tem um equipamento aí que você coloca pra coletar oxigênio também. Aqui eu já vou dar um pause, vou trocar aqui, ó. Vou ir pausando aqui, ó. Já passo isso aqui pra cá. Pra dar a quantidade máxima aqui, ó. Coloquei mil cloros aqui, já deu a quantidade máxima que ele produz por vez. Que é 4.095, ó. Então você já sabe que mil ali já dá a quantidade máxima ali. Então, o que sobrar aqui, ó. Tudo que fizer aqui, eu vou passar lá pro refinador grande agora. Quanto que eu tenho aqui de oxigênio? Ó, eu tenho mais tudo isso aqui de oxigênio. Eu tenho mais aqui na aba de carga. Ah, tem mais um monte aqui na aba de carga que eu já tinha comprado pra fazer isso aqui, ó. Vamos juntar tudo, vamos repartir isso aqui no meio. Já vou vir aqui, ó. Colocar no refinador grande. Vou colocar esse oxigênio aqui no refinador grande, ó. Colocar um pack nesse. E um pack nesse aqui. Aí eu venho aqui e só coloco o cloro. Deixa eu ir lá no primeiro aqui, ó. Quanto que tem aqui já? Ó, já tem mil. Peguei mil aqui. Coloquei pra fazer de novo aqui, ó. Ó como rende isso aqui, galera. Rende muito isso aqui, ó. Não esperar dar mil aqui. Vou nem esperar. Aí, foi já. Já deu mil. Beleza, vamos pegar aqui. Bora fazer. É, não preciso nem de mais, né? Colocar mil em cada um aqui e ele já vai fazer um monte. Cadê o cloro? Tem dois mil aqui. Vou repartir no meio. Beleza. Mano, é muito dinheiro. Isso aqui é super rápido de você fazer. É super rápido. Ó, quatro minutos. Eu vou esperar quatro minutos. Vai estar tudo pronto aqui. E eu vou fazer um pack de cloro. Esse primeiro pack. Lembrando que você pode colocar isso aqui pra refinar. E você pode ir fazendo outras coisas. Aí vai fazendo missão. Vai construindo sua base. Que nem eu mesmo aqui. Eu posso pegar e começar a ampliar minha base aqui. Fazer coisas da minha base. Enquanto eu vou refinando isso aqui. Você pode fazer também o quê? Fazer várias bases no mesmo planeta. Só pra refinar cloro. A hora que você tiver muito oxigênio. Você faz uma base. Com cinco refinadores assim. Igual esse aqui. Três médios e dois grandes. Coloca os cinco pra fazer cloro. Vai pra sua próxima base. Coloca os outros cinco pra fazer cloro. Vai pra outra base. Coloca os cinco pra refinar cloro. E meu. Você vai ver quanto cloro você vai fazer. Você vai virar o rei do cloro. O rei dos desinfetantes aí. Vai fazer muita grana. E ó pessoal. Já terminou aqui. As cinco máquinas aqui. Terminaram de refinar. E agora eu vou mostrar pra vocês. Quanto que vale. Um pack da Keg. De uma produção que durou minutos. Durou minutos. Pra eu comprar o oxigênio. Pra eu achar o cloro. E pra eu colocar pra refinar. Então vamos ver aqui ó. Uma dela aqui ó. De quatro mil e noventa e oito. Tá avaliado ali. Arredondando aí. Pra dois milhões e meio. Dois milhões e meio. Em menos de. Sei lá. Seis minutos. Um só. Então eu vou coletar aqui. E ó. Sobrou um monte aqui ainda. Eu já posso colocar pra fazer outro. Já liguei ali pra fazer mais. Vou pegar outro aqui. Vou ligar aqui pra fazer mais. Você vê que o negócio é autossustentável né. Porque o que sobra aqui vai virar mais. Vou pegar mais um aqui. E aqui deixa eu ver. Já deu um pack. Deixa eu ver quanto que a gente tem. Ó. Já deu. Já deu mais de um pack né. Olha aqui. Um pack. De nove mil novecentos e noventa e nove. Que é o pack máximo aqui da aba geral. Me dá seis milhões galera. Seis milhões. Vale ou não vale um like e uma inscrição aí no meu canal. Pra me ajudar. Eu te ajudando com essa dica. Acho que vale. Então não perde tempo. Já se inscreve no canal. Deixa seu like. Que isso me ajuda muito. É de graça. Não custa nada. E eu tô aqui trazendo várias dicas pra vocês de No Man's Sky. E outros jogos sobre vivência e construção. Agora eu vou pegar o restante aqui ó. Dos outros. Vou pegar o restante aqui ó. Aqui sobrou mais. Sobrou. Vamos pegar. Ó. Aqui é uma produção inteira de uma base. Tá. Uma produção inteira de uma base. Vamos ver quanto que vai dar. Vamos ver aqui ó. Produção inteira de uma base. Me deu. Olha aqui. Vinte mil e quinhentos. Me deu vinte mil e quinhentos. Então só aqui ó. Doze milhões. Doze milhões. Você tem noção? Agora pra vender gente. Pra vender é o seguinte. Eu vou tentar achar alguma estação aqui. Só pra gente ir lá e ver o que que vende mesmo aqui ó. Não tô com nenhuma estação muito boa aqui. Cadê? Eu vou pra essa aqui ó. Vamos lá. Dá um pulo lá. E vamos ver quanto que a gente vai pegar lá. Porque ali esse valor que aparece aqui pra você. É um valor estimado que ele vai valer. Geralmente se ali tá parecendo que eu vou ganhar doze milhões. Você vai ganhar dez ou onze milhões. Mas já é muita coisa em minutos que você faz. Minutos. E convenhamos. Você com dez, vinte milhões, trinta milhões, quarenta milhões aqui no jogo. Você já faz muita coisa. Você vai construir base. Você já tem dinheiro suficiente pra você ir lá. E comprar todo o material pra você construir base. Pra você comprar os seus itens de sobrevivência mesmo. Então vamos clicar aqui ó. E vamos vender. Cadê? Nosso cloro aqui. Aqui ó. Todo o nosso cloro. Esse lugar que eu vim ó. Tá um lugar muito bom pra vender. Porque ele só tá 1,4% abaixo do valor de mercado. E você vê aqui ó. Que vai me dar quanto aqui? Vai me dar 13 milhões, 326 mil. Por essa quantidade de cloro que eu fiz lá em minutos. Deixa eu vender aqui. Vamos lá. Vendeu tudo. Fui pra 478 milhões. Galera. Essa é a dica. É uma dica muito simples. Muito fácil. Que muita gente tenta passar na internet. Às vezes passa de uma forma complicada. Eu trouxe pra vocês de uma forma mais fácil ainda. Mais simples. Não fica ainda atrás de sal não. Vai atrás de um cloro. Você vai achar o cloro. Se você tá bem no início. Bem no início do jogo mesmo. Bem no comecinho. Cara. Relaxa. Faz aí umas 3, 4 missões. Pula aí de um sistema pro outro. Aí tranquilo. Fazendo missão. Que você vai achar cloro. Achou cloro? Compre o pack inteiro. Comprou o pack inteiro. Já tem um refinador médio. Já tem um refinador grande aqui ó. Você pode começar até com um refinador médio só. Se você quiser. Não tem problema. Você vai fazer dinheiro pra caramba também. Se quiser otimizar. Fazer rápido. Coloca os 5 refinadores. Que você vai fazer muito dinheiro. Muito rápido. E pra conseguir oxigênio. É aquela dica que eu dei pra vocês. Compre nos terminais aqui de venda das estações. Ou espere os pilotos pousarem nesses terminais. Nas estações espaciais. Converse com eles. E compre muito oxigênio de forma bem rápida. Minha dica vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até mais. E valeu gente. Até mais. Tchau tchau. E bora lá que eu vou fazer muito mais cloro agora. Eu vou ficar rico. Já sou rico. Não vou ficar muito mais rico. Agora eu vou ser o cara dos cloro. Tá precisando de cloro aí? Vem comprar aqui no Pogachannel. Pogachannel é um produto de limpeza. Pogachannel é um produto de limpeza. Música Música Legenda por Sônia Ruberti